Penso que seja aqui... É. Pela música é. Bom pessoal, na Caruana Costa estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Black Version 2 E meus amigos... É o seguinte... Depois de muita deliberação, eu até tirei dois dias sem gravar... Pokémon... Dois dias para mim, porque vocês estão a ver isto na sequência certa Mas... Eu tirei dois dias sem gravar Pokémon Para pensar no que eu ia fazer em relação a este sexto Pokémon E tive... E acho que cheguei à conclusão... Certo? De que Pokémon é que eu vou usar Agora, primeiro nós vamos até Hum... Hum... E apanhar o nosso Pokémon do tipo voador Que... É o mais importante neste momento Porque nós precisamos De alguma coisa Que combatam os tipo erva Porque... Nós só temos o Chandelier, não é? Mas pronto É o seguinte Então Estive a pensar e Dentro das Possibilidades Que eu tinha Tinha algumas Que era a que eu tinha Em primeiro lugar Pensada que era o Archer Mas como eu não vou para Nacrine Acho que é isso Como eu não vou para Nacrine Está fora de questão já Depois temos Dois pássaros Ah, temos um Que é o C.G. Leaf Mas esse Eu não vou usá-lo Porque eu já o usei no jogo anterior E vocês sabem Que as regras Dos jogos Pokémon Que eu estou a fazer é Não repetir nenhum Pokémon Só usar Pokémon na região E E pouco mais Ah, e os iniciais Que tem que ser todos diferentes De 3 em 3 jogos Ou de tipos diferentes De 3 em 3 jogos É isso Portanto C.G. Leaf está fora Das escolhas Sobraram 3 Certo Sobram 3 que é Ruflet Vulabi Pidav Certo E o escolhido é o Pidav Pelo facto de que o Vulabi O Ruflet é exclusivo do White 2 O Vulabi É tipo negro Eu já tenho um Então fica O Pidav A não ser E atenção a isto Que eu não consiga apanhá-lo A mais do que nível 40 Ok E é uma parte muito importante Porque se eu não conseguir apanhar Acima do nível 40 Eu não vou apanhá-lo Porque Ou seja, estão a ver que a minha equipa já está De um nível muito mais acima Certo? Então é isso Por isso São essas É isso que eu vou fazer Basicamente Neste episódio Vamos obviamente apanhar o nosso Sexto Pokémon E Também Tentar passar a Victory Road Certo? Então é isso Já vão deixando o likezinho Já se vão inscrevendo no canal E Vamos Enfrentar então essa dura rota Que é a Victory Road Certo? Agora Onde se apanha Quer o Pidove Ou O Tranquil Quer O Volabi Eu não faço ideia É assim Na verdade Até tenho vários Pokémon do tipo voador Certo? E Alguns deles Nem são assim Tão maus Quanto isso O primeiro obviamente Que vem à cabeça É o Pidove Né? Tipo normal Tipo flying Eu não gostava muito Por causa do tipo normal Mas temos aqui Uma segunda opção Que me parece Bastante interessante Que é o Wubat Tipo psíquico Tipo voador Voa É o que interessa O Archer não dá Ducklet Tipo água Já tenho um Imóloga Tipo elétrico Podia ser Mas acho que não Ruflet Ou Volabi Pá A cena É que o Ruflet É exclusivo O Volabi Dá para apanhar Mas é tipo negro Então se calhar Até apanhámos mesmo O Wubat E evoluímos para Suubat Evolui a quê? Happiness Pelo menos a 220 Aí é que me complica a vida Meus amigos Complicado É O problema É que não dá para apanhar Diretamente Ou seja Ou eu evoluo com Max Happiness Que é a independência Que é a independência Ou então Vamos ter que ficar Mesmo com Ou o Pidove Ou O O O O Volabi O que é complicado Eu acho que o Volabi Se apanha na rota 10 Acho Portanto Se ele se apanha na rota 10 Também não é assim Tão complicado É só vir aqui Pronto É só vir aqui A este Giant Chasm E entrar nestas saídas E está aqui Entrar na saída É fixe Está complicado sair Mas finalmente Pronto Exatamente Eu penso que a saída É aqui Podem ver aqui é Pelo menos eu acho E agora teria que seguir Pelo sítio normal Não isto é rota 13 Pera dá para ir aqui Oh Ih eu fui enganado Eu pensei que não ia Mas ainda bem que viemos até Pronto Então Calma aí Vamos aqui à mochila Não é preciso ir à mochila Só chegar aqui Town Map Bom Eu estou onde? Romiló Giant Chasm Ah ok Não é nesta saída É na outra Mais à frente Então Vamos seguir Calma Isso Segue aqui Perfeito Acho que é mais à frente Ali não é? Mas vamos aproveitar Aqui e meter já Um Max Rapel Aqui Max Rapel Use E pronto Porque aqui eu não preciso De apanhar nada Tirando o Bobat Caso Mas Não sei Eu acho que eu não tenho tempo Sequer de evoluí-lo Para Max Rapel É um bocado complicado Mas pronto Penso que seja aqui É Pela música é 100% Bem Linda Muito obrigado Peraí a música 4 Tem aqui Keycut Vamos lá Watcher Heart Scale Pronto É por aqui Mesmo Vamos começar a lutar Siga Que é para isto que estamos Cá Hoje É só o pardalho E tentar apanhar Então Esses pokémon Bom Pidav Eu queria ver se dava Para apanhar Pelo menos o Tranquil Certo Queria ver se dava Para apanhar Pelo menos o Tranquil E quanto lutamos Com o 3 Totó Eu acho que eu tenho 3 Totó Não Vamos pesquisar aqui Tranquil Eu acho que o Unfeasant Que não dá para apanhar direito Mas pelo menos o Tranquil Talvez dê Deixa eu ver aqui Aqui que é de Arena Deixa eu ver aqui Rotas 3, 12 Victory Road Rota 6 e 7 Dragon Spiral Tower Na Primavera Verão e Outono Portanto sim Dá para apanhar Então Dá para apanhar na Victory Road Ainda não cheguei lá Por isso Se dá para apanhar na Victory Road Está fixe Só para Tipo sei lá Para tirar as dúvidas Eu acho que não dá para apanhar No Unfeasant Mas Vamos verificar Onde é que estamos aqui Não é? Deixa eu ver Não dá Dá Victory Road Nas Rustling Grass Naquelas Érabas bem escuras Dá para apanhar no Unfeasant Então talvez eu vá Por essa Boas Nino Acho que é por aqui Não é? Mas está fixe esta rota Mano Está top Pois que aquela rota 10 Está fechada Não é? Agora Aquela rota está fechada Não é? Tem aqueles planetes Todos quentes Deve ter sido por causa Dos acontecimentos Do primeiro jogo Acredito-se Tauas Pronto Discharge Eu acho que estou safe Paralisei-me Fogo Também acertou logo o primeiro Para paralisar Porra Aí também É zero Mano Vamos lá Among Us Anda lá Nino Mano Fogo Ah Pensa aí Bom Tens que acertar Among Us Senão complicado Bem Vasco Deu Bem 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 Boa Jealous Ant Eu vou arriscar Ah mas eu tenho que arriscar aqui Eu tenho que arriscar aqui Boa Timba Deu para recuperar uma bovidinha top Ai usei toxic Porra Não era para ter usado toxic Mas é óbvio Vou ter que trocar Eu quero que ele ganhe XP Vou de quê? Vamos pôr o Batchock Pronto Pampam Ah drop Pamp Acerta aí Porque eu causo o Rain Dance Ok faz sentido ele acertar Eu estou sem burro E aumenta O ataque mesmo Não Mas não és mais rápido Que o Crocodile Duvido Exato Duvido Pronto Está feito Vou voltar ali àquela casinha E já recuperamos aqui os nossos Pokémon Bom De volta E vamos lá Certo? Entretanto o repel já acabou Por isso Estou nino Pronto É um Hiker Eu gosto destes aqui Porque Não é? Pile o Swine Ok Não sei se gostei tanto Mas Eu acho que está nice Vamos lá Among Us Vamos de Giga Drain Fury Attack Espero que venha uma One Pheasant Com uns ataques interessantes Não sei Eu ensino Mas Eu não queria ter que ir ao Ao Movie Learner Essa cena toda E vou ter que usar a outra À pala daquele bocadinho Fogo Effect Spore Dorme aí Pronto Dá-me Vida Está ótimo Pronto 52 Among Us Já está no nível Que tem que estar E eu acho que assim Tenho uma equipa competitiva Na mesma Assim como estou Tenho uma equipa competitiva Para ir à Liga Para o Camara Eu estive a ver já O nível mais alto 59 Eu acho que Até ao fim daqui Eu devo ir para 53 Ou 54 No melhor dos No melhor das hipóteses 54 Na pior 53 Eu acho que serve Perfeitamente Para ir dar a luta Ali de fora E isso é o que me interessa Eu não quero Eu não quero que seja fácil Eu quero que dê luta Pera Daqui a tipo É este Para eu passo Para ele não levar Dá no máximo Ele tem que ter resistência Ele é que tipo Fogo Ai é estilo A sério Não fazia ideia Bom Vamos trocar aqui Para o Chandler E troca aqui Para o Watchog Quit Switch Ali Boa Vamos avançar então aqui Ainda mais Nesta rota Agora calma Porque eu quero ir A esta casa Ver o que é que há Olá Nino Ok Leva isto Flamethrower Obrigado Rei Ok Tem tentado desafiar A Liga para a Camara Mas continuou Sempre a perder Bom Waterfall Eu acho que deve conseguir No mesmo sítio Não Pera aí Ok Foi daqui que eu vim Exatamente Sobe E damos mesmo de caras Com uma moça De cabelo azul Bota que tem Bom Vamos lá Suana Eu me tiquei O Chandler Não foi Vou arrependimento Bate Prá 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 Vou 53 Esperem aí Victory Road Não pode ser a mesma caverna Não é Porque se aquilo foi abaixo Faz sentido Pelo menos na minha opinião Faz sentido Aguenta este em pé Sim Ok Não aguenta é outra Mas manda o outro É sempre a abrir Tá que primeiro Acho eu Acho eu Tailwind Pronto Tá Galvantula Fica A Nerve Ok Na boa Flame Burst Ok Sacra Pants Não está à espera Ok Aguenta bem Toma lá um dish Rain stopped Pois é Tinha rain dance Electroball Mano Forte Mas Yeah Forte mas Não o suficiente Não é Não é páreo Para o meu Chandler Bom ganda candeeiro Assim Deixa eu ver o que tem para aqui Um homongas Ok Eu 50 é mais forte que o meu mano Não O meu é melhor Not mais forte que o meu Deixa eu ver o que tem para aqui Ah Não está a baixa perda Bom Stand Fisk Solid Solid A escolha Vamos lá Crocodile Fall play Ele é elétrico Não é? Nem sei Não sei Ele é terra elétrica Ai choveu Fua A única maneira de saber é Dig Revenge Falhou Dig Yeah É elétrico Sim senhora E o dig é o suficiente Para virá-lo Boa Crocodile Among Us Eu devo atacar primeiro E eu vou arriscar Porque eu sou assim Certos? Yeah Eu acho que ataco Até aqui primeiro Não sei se é o suficiente Quase Clear Smog Não é efetivo Mas é o suficiente E o Crocodile Também deve ser mais rápido Portanto Eu vou metê-lo outra vez Pole play Yeah Sou mais rápido Sim senhora Pronto 52 para o Crocodile Eu acredito Yeah 52 para o Crocodile O Chandler também está às portas Por isso Estamos fixos Citrus Bear Muito obrigado Roar Deixa eu passar rápido Vou voltar ali abaixo Vou já Só bora Continuar Agora quero vir aqui Para cima Não é? Pronto Porque aquela parte já está explorada Só falta um Nino Deixa eu pôr o Atchog E o Chandler E depois já sai o Amorot Que tem que passar de nível Não é? Então siga Continua Pronto Temos aqui para cima Agora Temos aqui para a direita Aqui para a direita Não tenho Nada Tenho Não me perguntem como Mas eu descobri Ok Acho que é por aqui O sítio certo Or not Não é? Pronto Esta É a próxima luta Mano é só pontos Isto é tão treinador É tanto treinador Aqui também É tudo tão confuso Jesus Bom Flutu Quem é que eu tenho em primeiro O Atchog? Dá a luta Eu acredito Hyperfang Eu vou ter que meter Mais ataques Melhores Depois eu vou dar aquela Checada Como eu faço sempre Top Feio aí Vamos Among Us Ok Aquatail Poc E Paralisei Pronto Ataque primeiro Tá nice Aqui para um Que que é treinzão Não é isso? Pelo menos eu acho Já foste Fácil Pronto Repara a vida toda Muito obrigado Volta sempre Foi um prazer Pronto Lucario Lucario Bato Chandler Certo? Lucario é tipo lutador É o main É ele tipo lutador É ele tipo metal Não tem quase nada Só o tipo mesmo E ele é tipo metal Dá para a fraqueza Pelo menos Ele não me consegue Efectar por ele ser Fantasma Tenho Calm Mind Pronto Vamos usar aqui Um Flame Burst Apesar dele ter aumentado A Special Defense Pronto Flame Burst again Mais um Calm Mind Pronto Já foste Sentença Dei lá a moer até Pronto Flame Burst Tchau Tchauzinho Fica bem Tá feito 52 Para o Chandler Nice Siga que eu gosto Pronto Só falta o Batch Sight was very Muito obrigado Ok é já aqui Se eu subir aquelas Escadas Vou até a Beach Check Gate Ou seja O portão De verificação De insígnias Foi o que já Passamos Isto é um labirinto Enorme Bom Deixa eu só Ver o que é que tem Para aqui Pau Pau Eu ponho o Samurotes Ponho o Watchdog em primeiro Feature Champion Obrigado Acho eu Bom Bom Watchdogzão Troca Mete o Samurotes Samurotes Grande coisa aqui Pronto Pronto Tchauzinho Fica bem Baldor Pronto Aqui se calhar Volto a trocar Eu quero que ele ganhe Experiência Eu quero que ele ganhe experiência mesmo Volto a Watchdog Ok ainda não está À meio da barra Sequer Complicado E os Rare Candies Estão todos destinados Ao Unfeasant Quando eu vou apanhar Portanto Já é Já devem estar a suspeitar Disso Não é Não sei o que O Rare Candies Ele está no início Do nível Não Não Só os Rare Candies Só os que sobrarem Caso o Unfeasant Fique Equiparado Certo Pronto Mas acho que o Agron Aqui não tem Sturdy Mas é mais rápido que eu Pois é Pois é mais rápido que eu Não sei como Mas pronto Ah Não tem Sturdy Nossa Senhora Então Bora Pronto Tchau Obrigado pela luta Foi um prazer Meu amigo Vimba Um Among Us Ok Continuamos Mano Ok Mas acho que fiz caca aqui É assim É melhor eu ir ao Santo Pacaman Mas àquela casinha Bom O que eu queria saber agora Era como é que se vai Para este lado aqui da direita Antes de eu ir ali Mandar um monte deles abaixo Mas é por aqui não é? Não Por aqui não pode ser Portanto não é por aqui Aí não deve ser por cima não é? Ou é por aqui? É não é por ali mesmo É por aqui Mas é por aqui Eu não tenho a lutar contra este ainda Para não Não Exato É por aqui Só que Contra o outro jogo Complicado Aqui vou ter que trocar Obrigatoriamente Mas está quase a passar de nível já Vou meter algum Que vá sobreviver Pelo menos ao primeiro impacto Vou meter aqui O O Chandler Que leve com Brick Break Close Combat Mais perigoso ainda Quick Guard Eu falhei muitos infernos Mas não entendo Eu vou trocar o inferno Pelo Flamethrower Vai ser um ataque Já 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 que vou trocar Já 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 não Mas quando chegar a liga Pronto mas pelo menos Queima sempre É a cena Toma lá um Flame Burst Quick Guard Não está adiante da grande coisa Mas pronto Bimba Tchau Pronto Já foste Fazer o que? Iron Ou seja One Feather Acho que é só Nem é neste episódio Ainda é só no próximo Porque eu ainda É na Victory Road E eu hoje não vou à Victory Road Porque eu já vi o tamanho Já vi o tamanho da rota Já vi o tamanho da rota E já sei que não vai ser hoje Tipo Meu Deus Ai 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 quase cai Eu tenho que fazer tudo de novo Star Piece Pronto Põe isso na mochila Aqui deve tirar alguma coisa Impossível Não vou a ganhar nada Foi enganada Pronto Está-se bem Está O Chandra também não levou dano Porque era fantasma E ele atacou com um ataque tributador Depois só usa o Quigard Mas também não dá nada O que é que tem para aqui? Ok Isto é só Isto só dá a volta mesmo Pronto Só para ficar bonito no caso Eu vou aqui Dou o cutzão E já sei que vou ter que fazer Aquele labirinto Não é? Básico Primeiro eu queria ver Aqui uma coisa Exatamente É eu vou ter que fazer Este labirinto mesmo Que seja Vamos lá Cabe a ser levantada E bora Pior é que O episódio já está a ficar Um bocado Para o largo O que é que eu vou fazer? Uma mega time lapse Se calhar A partir daqui O que me dizem? Acho que é o melhor Esperem aí Que isto tem aqui Muitos segredos Mas é isso Mega Time Lapse Zona Bora lá Lapse 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 Bom, cá estou eu de volta, e agora sim, vamos lá dar o step up à nossa jornada. Vamos lá. Eu apanhei o Vullaby, mas não quer dizer que eu vá ficar com ele, atenção. Cá estamos nós. Pena? Fiesta. A peliga Pokémon é agora a seguir à Victory Road. Batalhas Pokémon não fazem mais do que magoar os Pokémon. Era assim que eu o percebia, e era isso o porquê de eu odiar batalhas. Mas não é assim tão simples. Batalhas Pokémon decidem vencedores e perdedores, é verdade. Mas ainda assim elas fazem tantos, mas... Os teus Pokémon, tu, os teus adversários, e os seus Pokémon, toda a gente vê as coisas maravilhosas que os outros têm que contribuir. E é isso mesmo, aceitar ideias diferentes, seres diferentes, mudar o mundo como uma reação química. Batalhas Pokémon são como um catalisador, um componente pequeno que leva a grandes mudanças. Meu amigo Zé Kro me ensinou-me isso. E é essa a fórmula que eu entreguei, ou melhor, que eu vi ao viajar pelo mundo. E eu quero que tu penses por ti mesmo sobre o que isso significa. Aqui, leva isto contigo. A nova Victory Road tem áreas que só são acessíveis com o Waterfall. Aí, anep. Não digas isso. Sim. Se são os teus Pokémon e tu, vocês vão conseguir passar a Liga Pokémon e reconhecer os vossos próprios ideais. É isso que eu quero ver. O que tem para ti. Ok. Eu fui-se embora. Obrigado pelo Waterfall, mas deste-me uma péssima novidade. Basic Bates Confirmed. Ok. Confirmada a Insígnia Básica. Confirmada a Insígnia Tóxica. Ui. Confirmada a Insígnia Inseto. Confirmada a Insígnia do Raio. Confirmada a Insígnia do Tremor. Confirmada a Insígnia do Voo. Confirmada a Insígnia da Lenda. E confirmada a Insígnia da Onda. Meu Deus Mano, top Meu Deus Brutal Mano, olha isso E bom, à nossa frente Está Vitry Road Temos aqui um centro Pokémon E temos aqui uma área Que eu poderei acessar Só não sei é como Não é? Deixa-me lá ver Mano, isto tem muito que explorar For Mano, isto é muito top É hora O que eu vou fazer vai ser Eu vou apanhar um Bass Killin Já vos estou a dizer assim de antemão Vou apanhar um Bass Killin Vou lhe ensinar o Waterfall Vou usá-lo Com uma Game Slave do Waterfall E depois apanho Ou fico com um Vullaby Ou apanho aí um Unfeasant Eu vou apanhar os dois E depois eu vejo Logo qual é que Qual é que eu vou usar Certo? Acho que é isso Pipi up Portanto, eu vou apanhar um Unfeasant No próximo episódio Entre este e o próximo Vou apanhar um Bass Killin E... E pronto Ora o senhor medalha Vim vindo a Santo Pacemano Obrigado Pelo menos tenho um Santo Pacemano aqui Já não é mau E bom Muito obrigado E... Pronto Primeiro Primeiro vais pular a rota de Vitória Não é pela Victory Road longa E difícil Depois derrota cada um dos Elite Four Aumenta o que puderes Passo a passo E vais ficar Cada vez mais perto do campeão É verdade Ui Pronto Deixe-me lá a medalha que me queres dar Hustle Muscle Ok Deixa eu ver se tem para este lado alguma coisa Se não É exatamente isso que eu vou fazer Não tem mais nada para aqui Ou tem? Não, não tem Pronto Exatamente aqui neste ponto Que eu vou voltar no próximo episódio Só que entre este e o próximo Vai haver muita coisa que vai mudar Por isso lá Fiquem bem Até à próxima Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON